Olá, aqui é o Tchau Lu, do Market Minds, e hoje eu quero te contar qual é a forma certa de você crescer. O que você tem que realmente fazer para você crescer financeiramente no mercado financeiro, principalmente no day trade. Então assiste esse vídeo até o final, e se você quer saber se isso te interessa, já toma uma atitude agora, dá o like aqui no vídeo, porque isso ajuda a crescer o canal, a crescer esse conteúdo cada vez mais. Primeira coisa que você precisa entender, quando a gente fala da forma de crescer, é igual você pensar numa profissão. Profissão, trader, o que eu sempre prego muito. Pensa quando alguém entra numa empresa, vai começar lá como um estagiário. Qual é a forma certa da pessoa crescer nessa empresa? Ela passando por todas as etapas. É muito difícil alguém que chega numa empresa com grandes pretensões, com uma visão audaciosa de querer ser o CEO da empresa, ela não pode querer passar de estagiário logo para CEO, ela vai ter que percorrer todos os níveis. A mesma coisa que alguém que quer, por exemplo, correr uma maratona. Ele não vai começar, se ele é um cara que está recém começando a correr, ele não vai começar correndo já corridas de 10 quilômetros, de 20 quilômetros. Não, ele vai começar aos poucos, talvez uma corrida de 5, depois vai aumentando, à medida que ele vai treinando, à medida que ele vai ajustando o seu condicionamento físico. Então, é realmente fazer isso aos poucos. E essa é a primeira grande dica, a nossa primeira grande lição quando a gente fala da maneira certa de crescer no mercado financeiro, que é devagar. Exatamente isso, aos poucos, dando um passo de cada vez. Então, vamos supor que você já entendeu isso, né? Que eu preciso de vários níveis, que eu preciso cumprir vários cargos, digamos assim, para eu evoluir na minha carreira de treida, né? Então, você chegando no mercado agora, ou com pouco tempo de mercado, você está ali operando com dois contratos. Aí você foi, operou com dois contratos do mini índice, ou então do mini dólar, ou está com um lotinho mínimo aí de ações, operando no day trade, e aí você opera um mês com aquele lote pequeno, já tem um resultado financeiro positivo e já vai aumentar a mão. Não, calma! Para que você vai aumentar a mão tão rápido? Não tenha essa pressa de aumentar a mão, achando que, ao aumentar a mão, você vai ganhar dinheiro mais rápido. Esse é um dos grandes erros que eu percebo muitos traders cometendo, de querer aumentar logo a mão. Porque, muitas vezes, você ainda não preparou a sua mente para lidar com as diversas situações do mercado com aquela mão pequena, com aquele financeiro, perdendo e ganhando aquele financeiro. Porque, muitas vezes, você deu, sim, sorte naquele mês de encaixar bem certo a estratégia, de pegar um mês bom, com uma volatilidade boa, em que tudo que você fez deu certo. Sim, pode ter essa parcela. Tem essa parcela de sorte, muitas vezes. E aí, quando você opera um único mês com aquela mão e já aumenta para o próximo, você não vivenciou todas ou mais experiências do mercado com aquela mão menor. Você não vivenciou a fase das perdas, a fase que as coisas não dão certo, a fase que o operacional não encaixa, e que você tem que lidar com todas essas situações emocionalmente. E eu posso te garantir que é muito mais fácil lidar com essas emoções, essas situações emocionais, com uma mão pequena, quando você está vendo um financeiro pequeno de perda, do que quando a sua mão estiver maior. Então, primeiro, aprenda a perder com uma mão, dois contratos, lotes mínimos, para que só, então, depois, aprendendo a perder com aquela mão, vendo resultados positivos com aquela mão, você possa, então, crescer, operar um pouco mais pesado, e sempre um pouco. Nunca faça um crescimento brusco. Ah, eu vou passar de dois contratos para cinco contratos, dois contratos para seis, dois para dez. Não! Não faça essa mudança drástica. Vá realmente aos poucos. Porque quando você faz esse crescimento gradual, você vai preparando a sua mente para ir lidando com as situações. E isso evita, o que muitas vezes acontece, de você crescer rápido e cair um grande tombo. O que adianta daí? Você cai um grande tombo, quase volta para estaca zero? É muito melhor você fazer um crescimento gradual, mais lento, mas muito mais consistente. Então, não tenha pressa de passar de nível no seu trading plan. Luana, trading plan? O que é isso? Níveis de um plano? Como assim? Calma, tem um vídeo aqui no canal que te ensina, te fala realmente do trading plan, fala essa questão dos níveis. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá conferir se você ainda não viu. Então, seguinte, não tenha pressa de mudar de nível. Opere mais tempo no mesmo nível, com a mesma tamanho de mão, com os mesmos requisitos, para que você fortaleça a sua base, só depois você aumenta. E outra questão é que a palavra de ordem para crescer no mercado financeiro precisa ser meritocracia. Exatamente. Igual é no mundo corporativo, igual é numa empresa, numa empresa séria, né? Para você passar de estagiário, para ser admitido na empresa, para você passar coordenador, para você passar diretor. Numa empresa séria, tudo isso acontece por meritocracia. Então, cresça no day trade, aumente os seus lotes, mude a sua forma de operar, também por meritocracia. Ah, Luana, mas eu tenho mais dinheiro aqui para operar, eu tenho uma boa reserva, vou botar mais dinheiro se eu já estou ganhando. Calma. Essa é uma forma muito perigosa de crescer. Só porque você tem dinheiro, não quer dizer que você já saiba lidar emocionalmente com o seu dinheiro, que você saiba emocionalmente administrá-lo. Então, cresça mais devagar, cresça por mérito. E quando você cresce, aqui vai uma dica extra super especial. Mesmo você tendo dinheiro, mesmo você já investindo, swing trade, position, tendo outras, carteira, tudo mais, quando a gente fala de day trade, a relação com o dinheiro muitas vezes muda. E aí, quando você usa o próprio dinheiro que você está ganhando no mercado para crescer, ou seja, só se alavancar com o dinheiro que você ganhar do mercado, sem colocar mais dinheiro, principalmente no início, é muito importante, porque muda a sua relação, muda a relação da sua mente. Você leva muito mais a sério, por ser o próprio dinheiro do mercado. Essa é uma dica bem bacana para você mudar essa relação e ir crescendo assim, aos poucos e por mérito. Não é porque você tem capital, é porque você já merece, porque você cumpriu os requisitos do seu plano, porque você está operando bem, porque você está com a postura de um profissional, e por isso, merece mudar de cargo. Por isso, merece evoluir. Por isso, merece passar de faixa. É igual a gente pensar em artes marciais, como é que alguém faz para passar de faixa? Não é simplesmente saber dar um ou dois golpes. Tem muitas vezes toda uma postura, e muitas vezes é uma questão de tempo. Por mais que você queira fazer rápido, tem um tempo mínimo entre uma faixa e outra. Então, pense da mesma maneira e só cresça no mercado financeiro por mérito. Vai por mim, que isso vai te ajudar muito a permanecer no mercado, e principalmente atingir os seus grandes objetivos, audaciosos, que eu sei que você tem, e que você é plenamente capaz de atingir. Use e abuse dessas dicas, e eu quero que você escreva, deixe aqui nos comentários, se isso fez sentido para você. Como você está fazendo o seu plano de carreira como trader, para crescer na sua empresa de trading. E também, se você ainda não deu o like, dá o like no vídeo aqui agora. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, seus amigos, grupos de trades, grupo do WhatsApp, grupo Telegram, Discord, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muita gente, e você estará ajudando outras pessoas ao compartilhar, ao distribuir esse conteúdo. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa a notificação, para você ser avisado dos nossos melhores conteúdos. E agora sim, você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo.